E olha só, para que uma vaca de leite consiga expressar todo o seu potencial genético em produção, é preciso que a propriedade garanta ao animal um ambiente saudável e confortável. Vamos entender melhor a importância do bem-estar animal com o nosso colunista, médico veterinário Marcos Rezende. Marcos, seja muito bem-vindo, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Agro Manhã. É um prazer conversar com você, essa primeira vez que a gente conversa, né? Seja muito bem-vindo. Olá, Felipe, prazer estar aqui no Agro Mais, no Agro Manhã, também em Canal Terra Viva, batendo esse papo aqui sobre bem-estar, saúde, produção animal. É isso aí, Marcos. Vamos começar essa nossa conversa falando sobre de que maneira o bem-estar deve ser garantido em todas as fases do animal, não apenas ali na fase adulta, de plena produção? Felipe, é exatamente isso. Existe uma área de quem não conhece o agronegócio, quem não conhece uma atividade pecuária, principalmente uma atividade leiteira, ele pode achar que existe em algum momento que a gente maltrata o animal. Não, isso é impensado, sabe, Felipe? Por quê? Porque a vaca é a razão de existir uma propriedade leiteira que tem que dar lucro no final. Uma vaca que está sob bem-estar animal é uma vaca que emprenha mais cedo, é uma bezerra. Vamos começar pela bezerra. É uma vaca que produz mais bezerros, produz mais leite, emprenha mais cedo e dá sequência ao ciclo de maneira mais tranquila. Então, o produtor rural, o pecuarista de leite, o produtor de leite, ele trabalha para conferir saúde, nutrição e bem-estar animal para os seus animais. Porque vaca que não está tranquila, Felipe, ela não produz tudo aquilo que ela poderia produzir se ela estivesse em um ambiente tranquilo, bem alimentada, bem saudável, com conforto térmico e livre de estresse. Em suma, então, a adoção de boas práticas é essencial para a garantia do bem-estar animal. Então, é preciso, por exemplo, a gente falando aqui de vacas leiteiras, é preciso oferecer literalmente para elas sombra e água fresca? Sombra e água fresca, Felipe? Vamos começar, você tocou um ponto muito interessante. As vacas leiteiras, em geral, elas têm algum sangue de animal, alguma fração de genética de animais taurinos. Essa aí que a gente está vendo são vacas holandesas preto e branco, que têm um conforto térmico na casa dos seus 21 graus. Ou seja, a gente precisa conferir uma temperatura de 21 graus. Por isso, o produtor coloca esses ventiladores e alguns nebulizadores também, que jogam uma pequena névoa, essa névoa encosta nas vacas, o vento vem, tira essa névoa e dá um conforto térmico dos animais. O ambiente fica muito mais fresco. Isso garante, Felipe, que as vacas tenham a temperatura mais próxima do seu ideal para que o seu metabolismo não seja prejudicado e ela consiga produzir mais leite. Se a temperatura não estiver adequada, a vaca acaba descontando isso no volume de leite produzido. Então, por isso, a preocupação do produtor em garantir esse ambiente em temperatura mais favorável. Então, precisa de sombra, sim, precisa de água fresca e precisa de muitas outras coisas mais, Felipe, também. Com certeza, Marcos. E quais são os sinais que o produtor pode perceber ali que algo não vai bem e que podem, então, estar relacionados ao ambiente? Olha, Felipe, ela já começa a aumentar a sudorese, ela começa a ter mais salivação. Então, o chanfro, o que a gente chama focinho em alguns lugares adentro, o pessoal chama, né? Ele pode ficar um pouco ressecado, ela começa a se bater um pouco demais. Um outro sinal é a diminuição da produção leiteira. O produtor, ele precisa ficar atento que vaca precisa ter o seu comportamento de vaca, comportamento natural da espécie, ele não pode ser alterado. Então, se é vaca estabulada, essa vaca tem que estar frequentando o coxo, tem que estar bebendo água, tem que estar deitando, ou seja, o comportamento normal dos animais. Se é um animal que está a pasto, ela sempre anda em grupo. Qualquer animal isolado no pasto já é sinal de alerta para o produtor. Então, muita atenção. Trabalha com gado taurino, trabalha com vaca holandesa, temperatura ideal na casa dos seus 21 graus. E aí o produtor tem que se virar. Se ela está no pasto, ele vai ter que colocar um sombrite, vai ter que colocar um sombreamento natural para garantir que essas vacas tenham abrigo para poder se abrigar desse sol inclemente, principalmente no centro-oeste agora e no norte do Brasil, que o sol está muito forte. Se ele puder, se a for vaca estabulada, aí ele vai ter que colocar os ventiladores, os aspersores para garantir que essas vacas fiquem em um ambiente térmico mais confortável. O estresse, então, como você está dizendo aí, é um dos inimigos do bem-estar, né? Eu acho que é o grande inimigo do bem-estar animal. Entre as consequências, você falou aí na queda da produção, mas há também o risco aí do aumento de incidência de mastite, por exemplo? E nesse caso, a gente está falando só do estresse térmico, né? Ou seja, a elevação de temperatura. Existem outros causadores de estresse, como, por exemplo, presença de pessoas estranhas no ambiente, presença de animais, manejo incorreto. Então, tudo isso, o produtor tem que evitar. Exemplo que eu te dou é a troca de funcionário, Felipe. Se você trocar um funcionário que está habituado com as vacas e coloca o outro, as vacas cobram isso no leite produzido imediatamente. Se você dá uma vacina no animal hoje, amanhã ela produz menos leite. Por quê? Porque aquela agulhada ofendeu o animal. Por isso que o produtor precisa cuidar ao máximo para evitar qualquer tipo de estresse. E sim, qualquer estresse pode afetar o sistema imune dos animais, fazer uma pequena depressão no sistema imune dos animais e provocar, abrir portas para que aconteçam doenças. Uma das doenças a mais comum dos rebanhos leiteiros que nós temos, não somente no Brasil, mas em todo o mundo, é a mastite. Então, sim, a resposta é estresse pode ser o fator predisponente para a mastite. Só para deixar claro, quem está nos assistindo aqui, nós temos desde grandes produtores até produtores familiares. E para deixar claro, então, o bem-estar não deve ser uma preocupação só para os grandes produtores, né? Porque no produtor também, na medida do possível, pode adotar medidas que beneficiem a produção dele, né? Pode e deve, e em geral, o que eu acompanho, eles adotam sim. Porque, normalmente, a vaca nem número tem, Felipe. Ela tem nome. Quando você chama a vaca pelo nome, ela já é até bem mais bem tratada, sabe? Ou seja, é a mansinha, é a malhada. Então, todo esse cuidado tem que ser dado. O produtor tem uma pequena propriedade, tem ali duas, três vaquinhas. Essa vaca tem que beber água fresca, de qualidade, tem que comer bom alimento. Não pode ficar correndo pelo passo atrás dessa vaca. Então, tem que eliminar, tem que tirar cachorro de perto de vaca. Tem que, aquele vizinho estranho que chega lá para visitar a vaca na Alta Dordenha. Não. Vaca precisa, como você disse, de sombra, água fresca, comida de qualidade, de tranquilidade para produzir. E qualquer alteração patológica, problema de casco, mastite, qualquer lesão de pele, precisa ser tratada imediatamente. E o melhor para a pessoa para fazer isso é chamando o médico veterinário, que vai lá fazer o tratamento correto desse animal, fazendo o quê? Que ele se recupere mais rapidamente e se volte ao seu status pleno de bem-estar animal. Pois é, e o bem-estar animal hoje, ele está... As informações em relação a isso são acessíveis, né? No mundo globalizado como a gente vive hoje, adquirir esse conhecimento é muito fácil. Então, não tem muita desculpa, digamos assim, para o produtor postegar ou achar que isso não cabe a ele. É fácil de conseguir essas informações, né? Seja pela internet, seja consultando ali a própria secretaria, algum órgão ali do município, do estado, enfim. O acesso à informação hoje está mais fácil em relação a isso, né? Muito mais fácil. Olha a gente aqui falando sobre bem-estar animal. Daqui a pouco ele pode entrar no site e conferir a entrevista de novo. Então, esse é o ponto, né? O acesso ao bem-estar animal, qualquer médico veterinário bem capacitado, diga-se de passagem, ele pode dar informações sobre a importância do bem-estar animal. Ele entrando em sites, digitando lá bem-estar animal, ele vai ter acesso a isso. Então, as secretarias de agricultura, embora elas venham falhando muito em relação à questão de extensão rural, precisamos voltar à extensão rural que a gente tinha lá no passado, né? Tudo isso pode ser feito. As lojas agropecuárias, a indústria, está todo mundo preocupado com isso, Felipe. Então, o produtor tem esse acesso. Ele precisa ficar atento que vaca que está sob bem-estar animal, ela pode emprenhar até 12% a mais, pode produzir até 9% a mais de leite, vai desmamar bezerro mais pesado. Ou seja, é tudo de bom. Então, a gente precisa garantir o bem-estar térmico, alimentar, o bem-estar também em relação à tranquilidade dos animais. Tudo isso a gente precisa garantir as famosas 5 liberdades do bem-estar animal para que esses animais produzam muito e expressem todo o seu potencial zootécnico, como você disse na abertura da nossa coluna. É isso aí, está dado o recado então, Marcos. Queria agradecer a sua participação com a gente hoje aqui na nossa transmissão AgroMais e Terra Viva Juntos. A semana que vem a gente se encontra de novo com um novo assunto. Até lá, até lá, Felipe. Obrigado. Obrigado.